Primeiro-ministro Kairala Shanana Guzmão declara, celebração 28 de novembro, Tinangné, se enralou reconciliação nacional. Afonho enralou o encontro ao Presidente da República, Zuzera Muzorta, e ao Palácio Presidencial, Bairro Pité. Primeiro-ministro Kairala Shanana Guzmão informa a celebração 28 de novembro, Tinangné. O chefe-governo declara, reconciliação entre Timor-Leste e a Indonésia, sem exemplo, bode para a nação Ciracelo Guia Mundo. Também, o chefe-governo ralou o encontro ao chefe-estado, onde discute o plano de BC Realiza e Atinang Rihungroa Ruanulura Sinhar. Atinang Né, e o 28 de novembro, e o 28 de novembro, mas, Lulós, 28 de novembro, Tinangné, marcaram 50 anos, mas, aproveita, 28 de novembro, Atinang Né, atualou reconciliação nacional. No meio, sai, e tem a reconciliação com a Indonésia, sai, nuder, exemplo, bode para a TV, se a repara que a TV, se o tuto admira, reconciliação com a Indonésia. E aí, o presidente Amereba, bode para o tuto no bem ligado ao bairro no mar, também, e aí, tem a Rain Rássig Mons, Barac, bem participa em fundo, quando eu participo em fundo, lá os batiram o rei, tiram o rei, tiram o rei, tiram o rei, participa em fundo, ir para a terra, ir para a de China, ir para a deus, ir para a deusia, tiram o rei, tiram o rei, tiram o rei, tiram looki ao rei, tiram o rei. O governo foi na Lange lançado na cabo submarino fibra ótica. O governo foi na Lange lançado no Brasil durante a ocupação em Indonésia.